bom então galera olha só né vou mostrar para vocês esse esse cortejador aqui galera é um cortejador bem bacana certo bem bacana aqui e aí é observe que já tem um aqui pingando galera esse aqui ó observe que aqui ó é aqui onde eu já furei e usei essa tesoura aqui quando é uma garrafa mole dessa aqui pessoal você pode furar com a tesoura normal assim certo chega a dar um furozinho que ele fica é cortejando normal certo já uma garrafa dessa aqui galera se você furar com ela ela vai arrebentar entendeu e aí não vai gotejar bem beleza então o que é que você vai fazer você vai é você vai esquentar a ponta da tesoura certo você pega um isqueiro normal certo e esquenta aqui a ponta da tesoura certo porque o buraco pessoal o buraco tem que ser bem bem pequeno mesmo entendeu então esquentei a ponta aqui da tesoura você vem aqui em cima mais ou menos ó certo e fura beleza aí furando aqui galera ó furei o buraco tá certo observe que água não tá saindo fura um buraco bem bacana aqui ó água não tá saindo porque o ar tá prendendo a água certo então para que essa água saia observe que aqui ó aqui nessa parte aqui da garrafa é tá sem água então o ar tá entrando um pouquinho aqui pela tampa que eu foguei a tampa né e aí o ar ele vai expulsar a água até sair a outra outra gota né o que acontece é o seguinte depende vai sair até a gota pegar o buraco né eu não vou ser furou e água galera ela tem que ser limpa assim ó como tá aqui as garrafas porque se água for um pouco suja a terra ela vai é tapar o buraco né onde tá saindo água aqui nessa garrafa é aqui ó entendeu entendeu e aqui eu furei ó certo então para que é o o gotejamento o gotejador funciona né então isso aqui é um é um gotejador é só com garrafa pet melhor do mundo entendeu e bem fácil bem rápido de fazer entendeu então é o gotejador é melhor do mundo bem fácil é bem rápido de fazer observe que ela já tá dando um um saindo um pouquinho da água tá vendo ó então o que é que eu vou fazer eu vou abrir aqui a tampa um pouquinho vou folgar aqui vai entrar né certo ó ó quando eu folgar aqui ó a tampa observa ó e já começa a subir umas bolinhas galera ó e ele vai começar a funcionar certo ó ó as bolhas subindo ó certo então a o a ele vai começar a expulsar a expulsar algo ó tá vendo ó ó começou a gotejar percebeu então aí ó ó tá vendo ó tá vendo saindo aqui galera algo ali ó dá para perceber né perceber aqui né galera algo saindo aqui ó ó entendeu ó tá certo tá certo né galera aí ó então eu você abre aqui um pouquinho ó e aí você controla entendeu aqui você é quem controla certo se tiver achando que tá saindo rápido você fecha um pouco ó já diminui mais né se você achar que tá saindo muito pouco você vai e aumenta aqui é como eu falei o ar é quem vai controlar ó tá vendo ó ó tá vendo ó então aqui ó vou deixar a gotejando assim ó questão de ó tá vendo ó beleza faz até um barulhozinho o ar entrando dentro da garrafa então galera isso aqui é como fazer um gotejador é melhor do mundo mais fácil bem fácil e bem rápido entendeu aí galera os dois funcionando aí bem bem fácil aí ó tá vendo ó certo ó só usando a pontinha da tesoura né e furando a garrafa e aqui também né ó tá vendo ó então aí eu vou pronto um gotejador desse aqui você chega numa planta coloca nela né e aí você pode viajar tranquilo entendeu sua planta não vai morrer ela vai ter água tranquila se for uma planta que não tenha suporte para colocar a garrafa você pode fazer um suporte desse que eu fiz é uma arte enterrada no pé da planta da plantazinha e aí vai dar tudo certo beleza é bem bom esse esse gotejador aí bem fácil e bem rápido de fazer beleza e aí como eu falei pra vocês aí você vai lá e controla o gotejador né ó tá vendo ó aqui na tampa é onde você vai controlar entendeu se tá achando que tá rápido vem aqui fecha um pouco é e aí observa que é uma garrafa bem pequena que eu fiz aqui observa aqui que o ar já tem aqui ó para expulsar água aqui do mesmo jeito e é melhor fazer uma garrafa de dois litros ou até uma maior né lembrante se for uma garrafa mole você pode furar é normal certo agora se for uma garrafa dessa aqui é que é um plástico ressecado né esse aqui essa garrafa pet é melhor esquentar é o que você vai furar né eu furei com a tesoura se você furar com prego é melhor esquentar o prego e aí tá tudo certo beleza então galera bem bacana aí e aí pessoal você que tá chegando aí no canal galera coloca qual que é esse canal para crescer ajuda aí entendeu se inscreva no canal deixa o like comenta compartilha né estamos juntos olha galera melhor o gotejador do mundo né bem fácil e bem rápido de fazer com garrafa pet beleza valeu grande abraço a todos estamos juntos